E aí Eu vou levar Eu vou levar Eu acho que você vai levar Debaixo da escarpinha Debaixo da escarpinha Pode vir Ó, você acha do bracinho, tá? Bracinho esquerdo Eu vou tirar a mão pra você tirar a sua foto, tá bom? Relate o bracinho, por favor Se não sentir Se ficar dolorido, ó, vazia, tá? Se ficar dolorido com uma peça de gelo Sentir alguma coisa analgésica Tá bom, tá bom? Pressiona aqui, por favor Desliga a câmera E... Então, eu vou levar E aí 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 E aí